Mas por que se mudou pra cá quando era mais novo? Por amor. Na trama dessa produção da Netflix, Conhecemos Santo, interpretado por Alessandro Gassman, um pacato pai de família, fã de um livro do californiano Jack London, que mora bem longe dos grandes centros italianos em uma casa confortável com sua esposa e sua filha adolescente de 17 anos, campeã de rock, Sofia, na tele de Ginevra Francescone. Certo dia, após a postagem de uma foto por Sofia em uma popular rede social, sua localização é revelada e cai nas mãos de mafiosos da região da Calábria. O problema é que Santo tem um passado de ligação com uma família rival, e que atualmente comanda a organização, com isso ele se torna um alvo. Por este motivo ele desapareceu e trocou de nome tempos atrás, para viver longe, com sua família. Tudo caminhava bem até que numa tarde ao chegar em casa ele encontra sua casa revirada e sua esposa morta. A tragédia traz a tona, um acerto de contas que estava dormente por quase 20 anos. Sem entender direito como lidar com essa informação, Sofia, que agora foge com seu pai para Milão, terá que confiar no executor da máfia, e planejar uma vingança em família, abraçando o legado de fúria e violência do pai.